O Bom de Orelha vai trazer pra vocês Leis Comentadas, então solta a vinheta! Gente, dá um like, compartilha com os amigos, bata na sineta pra receber notificações de novos vídeos aqui no Bom de Orelha. E hoje o título é Leis Comentadas, tanto pra OAB como para concursos públicos. Gente, o legal de saber desses áudios livros é também conhecer um pouco da produção da Toca Livros. A Toca Livros não trabalha só com produções originais, ele também recebe produções de outros estúdios. Então, é isso que a gente quer. A gente quer aumentar cada vez mais o nosso acervo, deixar cada vez mais acessível, com os novos títulos, pra que o público adentre essa cultura tão bacana que é o audiolivro. É o conhecimento através do audiolivro, o prazer de ouvir um audiolivro, tá tudo aqui embutido. Então, hoje a gente vai falar de uma produção não da Toca Livros, mas da Editora Áudio, que também realiza um ótimo trabalho. E eles são especialistas em fazer leis comentadas e atualizações de leis e preparatório para concursos. São mais de 30 títulos que abordam esses temas. Se você quer ouvir um pouquinho desses títulos, é só clicar aqui, ó, que tem uma pequena amostra. Esses títulos vão ajudar você a desenvolver um raciocínio rápido. Eu sei, a gente às vezes bate sempre nessa tecla sobre o tempo. O tempo no trânsito, o tempo pra ir no trabalho, até o próprio tempo em dividir entre a diversão e os estudos. Então, por que não dar uma chance pro audiolivro? O audiolivro vai ajudar você, estudante, que sempre tá ali, ó, na pilha do estudo, que tem, às vezes, até uma dificuldade em só se focar na leitura. O audiolivro vai trazer uma nova memória. E essa memória vai ser ativada no momento que você precisar dentro dos concursos. Então pare e escute as leis comentadas da editora áudio. A gente tá falando de direito processual civil, direito processual penal, código da ética, lei Maria da Penha, código da defesa do consumidor. Tá vendo, pessoal? Não é somente pra quem vai prestar concurso. Você tem a chance de conhecer as leis. Pra quê? Pra poder se defender, pra poder exigir seus direitos quando necessário. Pra você não ser enrolado, né? Pra dizer a verdade. E também soma com o seu próprio desenvolvimento pessoal, como cidadão. Então, pessoal, conheça os audiolivros de direito, de leis, aqui na Toca Livros, pela editora Áudio. Você que tá ouvindo esse bão de orelha, vai participar de uma promoção. No link abaixo aqui, a gente vai dar sete dias para você ouvir um pouco das leis da editora Áudio. Tá ok? Então, até mais! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Toca Livros, contando histórias para todos! Toca Livros, contando histórias para todos!